Olá, eu sou a Cátia do Estúdio Soul Fit e hoje eu preparei uma aula pra vocês com foco no fortalecimento dos joelhos, tá bom? Vamos lá? Deita, né? Coloca um tapetinho. Deitou, barriga para cima. Vamos fazer um movimento de perna unilateral. Vamos começar pela perna direita, tá? Alonga os braços pra longe, subiu a perna e desce devagar sem encostar no chão. Vamos fazer dez vezes. Dois, três, quatro, cinco. O movimento é um pouco mais lento, tá? Seis, a gente vai trabalhar a gravidade. Sete, oito, o bumbum fica bem apoiado no chão. Um, nove, dez. Parou, flexionou o joelho e empurra a parede lá na frente, ó. Um, inspira, soltou. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai começar a queimar um pouquinho, hein? Sustenta. E agora a gente vai fazer círculos bem pequenos, tá? Imagina que você tá desenhando uma bolinha com o seu calcanhar. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sustenta o joelho que tá, sete. Sustentando aqui do outro lado. Oito, nove, dez. Circula pro outro lado. Não desiste não, segura. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uh, troca o lado. Queima bastante, tá? Esticou a perna, subiu. Um, pode deixar o pé em ponta. Dois, ou em flex. Três, tanto faz. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ficou, dobrou o joelho. E agora empurra a parede lá na frente. Um. Inspira e soltou. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mantenha a perna esticada. E vamos fazer pequenos círculos para fora, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E trocou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Uh! Foi. Agora vamos manter as pernas flexionadas. Juntou os pés, juntou os joelhos, alongou os braços para longe e subiu pelo quadril. Contrai glúteo e mantém as coxas bem, ó, encostadinhas. Gruda as coxas. E desceu pelo peito. E... Dois. Importante não deixar os joelhos se afastarem. Três. Contrai glúteo. Quatro. Cinco. Espreme a laranja contra as coxas. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Próxima variação. Vamos afastar um pouquinho. Ó, subiu o quadril. Deixa uma perna dobrada lá em cima, noventa, noventa. Desceu e subiu, ó. Um. Sente bem posterior de coxa e glúteo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Trocou. Subiu o quadril e... Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bem! Agora vamos manter joelhos e pés mais na linha do quadril, tá? Subiu. Vamos contrair o glúteo, manter agora e movimentar os dois braços lá atrás. Inspirou e um, soltou o ar. Dois. Três. Precisa encostar no chão não. Quatro, os braços. Cinco. Seis. Sete. Oito. Contrai esse glúteo, hein? Nove. Dez. E desceu devagar. Respira. Vamos virar de lado agora, tá? Vira de lado. Faz um travesseirinho. A perna que tá aí embaixo tá dobrada e a perna de cima é esticada. Cresce a coluna. Vamos elevar a perna, tá? Não precisa subir muito, não. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mantenha a perna esticada, agora flexiona, ó. Joelhinho pra cima e esticou. Um. Dois. Isso aí. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora vai começar a queimar, hein? Vamos desenhar. Imagina que seu joelho tem um lápis e você vai desenhar um ciclo só com o joelho, ó. Tá? Um. Dois. Curtinho. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E não para, não. Agora vamos inverter. E... Um. Dois. Três. Quatro. Força. Cinco. Resiste. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bem. Fechou. Respira. E vamos trocar o lado. Tá? Meia botona não, hein? Continua aí. Firme e forte. Senão vai ficar com a bunda menor que a outra. Vamos lá. Deitou de lado. Cresce a coluna. Dobrou a perna de baixo. Estendeu a de cima. Subiu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ficou, ó. Deixa o joelhinho para o teto. Flexiona. E estende. Um. Dois. Três. Respira. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos manter agora flexionada. Lembra do lápis no joelho. E desenha o círculo pequeno, ó. Um. Dois. Isso aí. Se recolhe para dentro. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Começou a queimar, hein? Faz o contrário agora. E... Um. Dois. Filma o abdômen. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bom. Olha só, sente bastante o glúteo, mas o glúteo ele é responsável, tá? Pelo fortalecimento aqui, pela sustentação do joelho. Então, muito importante estar fortalecendo o glúteo médio, tá ok? Agora, vamos virar de barriga para baixo, tá? Estica os braços lá na frente. Olhando para baixo, vamos elevar pernas, braços e o tronco ao mesmo tempo. Vamos lá, preparou? Inspira e solta o ai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Não precisa correr. Oito. Nove. Dez. E ficou. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Relaxa um pouquinho. Deita a cabeça de lado. Respira. Isso aí. Agora, ó. Vamos ficar na posição de quatro apoios. Ai, meu joelho dói. Pega uma almofadinha, coloca embaixo dos joelhos, deixa ele na linha do quadril e as mãos na linha dos ombros, tá? O movimento é o seguinte, a gente vai estender braço direito com perna esquerda, tá? Então, ó. Se empurra contra o chão, olha pra baixo, esticou e subiu. Um. E desceu sem pressa. Dois. E expira. Três. Quatro. Alonga pra longe, não precisa subir muito, não. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E trocou o lado. Braço esquerdo agora com a perna direita. Estendeu primeiro. Se empurrou contra o chão. Inspirou, subiu. Um. Inspira. Dois. Mantenha a perna bem esticada. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aê. Relaxou um pouquinho. Vamos ficar de pé agora. Então, que muita gente acha que o agachamento, ele é ruim, né? Pros joelhos. Então, assim, ele é totalmente benéfico no fortalecimento e na recuperação, né? Dos joelhos. A gente vai fazer um agachamento isométrico. Então, você pode encostar na parede, tá? Deixa mais ou menos o ângulo de 90 a 90, que é esse aqui, ó. Desceu. E vai sustentar. Trinta segundos. Marca no seu relógio, marca no celular. E fica. Aê. Respira normalmente. Pensa numa coisa boa. E sustenta. Isso aí, tá quase. Dez segundinhos. Isso está além das minhas habilidades no momento. Aê. Subiu. Agora, a gente vai fazer o agachamento sumô, também mantendo parado, tá? Então, como é isso? Afastou as pernas. Pés pra fora. Desceu. E marcou. E marcou. Isso aí, sorria. Não fica com reta de mim, não. Tá? Inclusive, esse exercício, vocês podem repetir ele. Eu vou estar fazendo uma série só de cada, mas repete. Tá quase. Mantém, mantém. Aê. Muito bem. Vamos fazer mais dois exercícios deitado novamente. Barriga pra cima. Vamos colocar as mãos embaixo, tá? No quadril. Quem preferir, quem sentiu a lombar. Ó. Subiu o tronco e flexão, olhando pra frente. Subiu as pernas e vamos cruzar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Nove. Vinte. Descansa. Vamos fazer mais uma série. Exercício agora um pouquinho diferente. Subiu novamente o tronco contra o abdômen. Subiu o perna e agora, ó. Subindo e descendo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. 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 Dezoito. Dezenove. Dezesseis. 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 Isso aí, galera. Abraça as pernocas. Respira. Dá uma respiradinha. Quem quiser repetir, repete também essa série. Quem estiver bem condicionada, repete a aula inteira. Vai ser muito bom, tá? Pelo menos duas vezes por semana você está fazendo essa sequência. Você vai ficar com os joelhos fortes. Muito obrigada e a gente se vê online.